Olá! Para ouvirmos comigo Esse fluxo Baby Esse fluxo Em sonhos Nos beijamos Fizemos amor Eu, você, guitarra, blues Aventura, emoção É a nossa opção Eu, você, guitarra, blues Aventura, emoção Eu, você, guitarra, blues É a nossa opção É a nossa opção É a nossa opção É a nossa opção Em sonhos Eu, você, guitarra, blues Aventura, blues Aventura, emoção Procuravam você Procuravam você Procuravam você Procuravam você Procuravam você Procuravam você Esse fluxo É a nossa opção É a nossa opção